Tarta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora É pra lascar o coração Maria Fernandes Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Desculpa, amor Mas eu não tenho coragem pra te dizer adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora É pra lascar o coração Mari Fernandes Já tô arrumada pra sair Outra sexta-feira aqui Finjo costume Que tô feliz Senti Um copo de bebida, maquiagem Numa mulher infeliz E os stories que supostamente Tô com alguém É a cena de um crime Que eu nem cometi A verdade É que só a garrafa usa minha boca Eu não consigo me despir com outro Depois de você ninguém me viu Sem roupa A verdade É que não há sexta-feira que resolva É impossível ser de outra pessoa Até tenter te arrancar de mim A força Mas e que não foi a Que eu quero ouvir São Paulo Isso é Mari Fernandes Quem sabe canta comigo assim, São Paulo Eu já tô arrumada pra sair Eu já tô arrumada pra sair Outra sexta-feira aqui Finjo costume E tô feliz Senti Um copo de bebida, maquiagem Da mulher infeliz E os stories que supostamente Tô com alguém É a cena de um crime Que eu nem cometi A verdade É que só a garrafa usa minha boca Eu não consigo me despir com outra Depois de você ninguém me viu Sem roupa A verdade É que não há sexta-feira que resolva É impossível ser de outra pessoa Até tenter te arrancar de mim A força A verdade Eu não consigo me despir com outro Depois de você ninguém me viu Sem roupa A verdade É que não há sexta-feira que resolva É impossível ser de outra pessoa Até tenter te arrancar de mim A força Mas vi que não Foi a melhor escolha Eu quero ouvir Joga a mãozinha pro lado e pro outro São Paulo Isso é Mari Fernandes Balança vai beber Galera, vou dar uma dica agora Pra quem quer ter o cabelo liso Sem sair de casa Muito mais fácil, mais prático É o Hidralisa Esse produto aqui, ó É uma progressiva de chuveiro Sem formal 100% natural E aprovado pela Anvisa É compatível com a qualquer química Que você tiver no cabelo E além de ser um produto Que hidrata os fios Deixa o fio maravilhoso Um frasco desse aqui Ele rende mais ou menos 4 a 5 aplicações E você vai fazer De 60 em 60 dias Ou seja Vai economizar seu tempo Vai durar E você não vai mais ter que passar Horas no salão Pra ficar com o cabelo liso Entendeu?